Cara, eu sou muito feio, cara, eu não consigo nenhuma namorada só porque eu sou feião, horroroso, ninguém quer ser minha namorada, cara, eu preciso de uma namorada pra mim, cara, só porque eu sou um lobo feio, ninguém quer ser minha namorada, eu sou um lobo feio e tóxico. Mas, nossa senhora, e loba bonita, calma, caraca, e loba, e loba, loba, você é muito linda, você quer ser minha namorada? Que linda, maluca, eu vou ficar com um bicho feio desse nada, além de feio, tenho certeza que é fraco, ó, vou fazer uma coisa, ó, se você conseguir derrotar um Giganotossauro, eu namoro com você, você é muito feio, mas se você for forte o suficiente pra derrotar um giga, aí eu namoro com você, se conseguir, traz um dente de Giganotossauro pra mim que eu acredito, tá bom? Ai, ai, ah, caba feio, mandei logo uma missão impossível pra esse caba não me perturbar, o bicho é feio demais, você tá doido? Bom, cara, ela foi a única que me deu a oportunidade de tentar pelo menos ser o namorado dela, mesmo eu sendo feio, ela me deu a missão muito difícil, deu, cara, mas se eu tenho pelo menos a chance, já melhora a minha situação, as outras lobas que eu via não chegavam nem perto da beleza dela, e ainda me tratavam muito mal, ela me chamou de feio. Ah, mas realmente eu sou feio, cara, isso eu não posso mudar, né, infelizmente. Mas alguma coisa que eu sei, eu tenho que achar um Giganotossauro e acabar com a raça dele, que eu vou ganhar uma namorada, cara, isso sim. Não, cara, eu tenho que dar um jeito de... Que negócio é isso? Ah, tá ventando aqui, cara, só sei que eu tenho que der, ó, tá um Giganotossauro, eu vou fazer isso, cara, eu vou fazer isso, cara. Mas aí, eu não sei nem o que é um Giganotossauro, cara. Será que aquele bicho ali... É, cara, se for aquele bicho aliás aí não, viu, namorar, sem solteiro, nem é tão ruim assim, ó, sem solteiro, nem é tão ruim assim, se for um bicho daquele... Olha que bicho feio, doido. Olha, o bicho é feio demais, doido. Olha, o Giganotossauro é aquele ali. Mas olha o tamanho, o cara joga raio pelo bumbum. Que isso? Que bicho feio. Não, vai. Será que... Não, cara, não é ele não, né? Não é ele não, né? Não é ele, galera, não é? Oh, meu Deus. É aquele cara aqui, ó, esse cara aqui que é o Giganotossauro, cara. Faz ter sentido. É, toma, toma, toma. Tome, toma, toma. Esse aqui eu tenho foto. Vai, 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 toma, toma. Toma, 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 toma. É, deixa quieto, deixa quieto esse aqui também, dá pra derrotar. Sai, doido. Sai, doido. Ai, doido. Vai, 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 vai. Toma, toma, toma. Ai. Corre, socorro. Esses negócios não dá pra derrotar nenhum não, doido. Não dá não, doido. Sai daqui, socorro. Meu Deus, cara, meu Deus. Não, não, doido. Não, doido. Não, quero mais não. Não. Meu Deus, socorro. Oh, meu Deus, meu Deus. Pera aí. Eu mudei. Evolui. Eu tô maior. Eu vou derrotar essa criatura. Vem cá, criatura. Nossa, cara. Eu fiquei ainda mais feio, doido. Que negócio doido é esse, rapaz? Será que eu consigo derrotar aquele bicho lá agora? Ih. Sei que eu... Pega-seira. Olha, olha. Olha, eu virei uma moto. Eu virei uma moto. Ah, agora derrota esse giga. Vem cá, seu giga, não tô saindo doido. Eu vou te derrotar. E vou ficar com a minha nem morrer. Olha, olha aí, seu povo. Olha, eu virei um foguete, cara. Eu solto o fogo das costas. Era pra ajudar eu correr mais rápido, né? Cadê o bicho? Volta cá, bicho. Volta aqui, bicho. Cadê ele, cara? Vem cá, doido. Obrigado, doido. Eu preciso derrotar você pra ter uma namorada. Vem cá, rapaz. Pode correr de mim, doido. Ele não correu, não. Ai, ai, doido. Salafai. Pilanta. Doido. Vem cá, corno. Vem cá, corno. Toma, 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 toma. Opa. Vai. Toma. Fogo, cabaré. Vai, vai, vai. Toma, toma. Rapaz, que bicho forte. Vem cá, bicho. Tome, tome. Tome. Ixi. Eu virei um relâmpago marquinho, os doidão. Vai, doido. Vem cá, garotossauro. Vem cá, seu pilantra. Vem cá, mano. Amigo. Errou, errou, errou. Ih. Ih, desviei. Vem cá, bobão. Se eu te derrotei, eu tô namorada. Sai pra lá, doido. Vem cá, vem cá. Vó. É, doido. Sai pra lá, seu pilantra. Ih, qual foi? Toma. Vai, vai. Volta. Vai correr, não. Vai correr, não, pilantra. Vai correr, não, seu pilantra. Toma. Toma. Ai. Chamo de te ajudar a acertar ele. Ah, o que é? Cadê o outro? Cadê? Cadê você? Vem cá, doido. Desce aqui pra não brigar, vem. Vem brigar comigo, vem. Me ferrei, amigos e amigas. Eu fui amassado pelo giganotossauro robótico. Eu me ferrei, cara. Eu só queria uma namoradinha, cara. E acabei me ferrando. Ai, cara, eu não vou perder aqui, não. Eu vou namorar sim, cara. Eu vou namorar. Pode acreditar. Eu vou dar volta por cima. E derrota esse giganotossauro. Eu falei que não seria derrotado. Mestre Ben imaginava que ia me tornar um lobo do inferno. Peraí, que inferno não, cara. Eu só dei um lobo. É, das profundejas já, cara. Não pode falhar esse nome não. Vai, mas agora sim eu vou conquistar minha namorada. E aí, noidão. O que foi, noidão? Que você não tá se mexendo aí, noidão? Tá com medo, sim, hein? Poxa. Giga. Giga. Uai. Será que ele tá doente? Vem cá, malandro. Eita, doido. Vem cá. Eu vou contar você agora, malandro. Aguente, né? E vou voltar lá pra minha namorada. Pelo visto, eu posso mudar pra uma das três formas lá, a hora que eu quiser, cara. E vou chegar nela com a minha primeira forma lá, pra mostrar que eu sou boa que eu disse nesse caso, doido. É, doido. Como é isso? Vai. Tchau, tchau. Tchau. Ah, esse cara é muito chato, velho. Eu vou acabar com ele. Agora! Que ganantossauro eliminado com sucesso. Agora eu vou pra lá. Que tem uma namorada me esperando. O que eu vou fazer? Eu vou ter uma namorada. Uma namorada. E você aí de casa. Que tava torcendo pra eu conseguir derrotar aquele gigantossauro. Deixa o seu like. Se inscreve no canal. Que agora eu vou pros breços da minha namorada. Já tá ali ainda, cara. E aí, gatinha. Cheguei. Você pediu pra derrotar um godzila. Eu fui aí. Fui mais além ainda, gatinha. Eu derrotei um godzila híbrido. Godzila não, louco. Um giga híbrido com robô. Que soltava a lente da boca e do rabo, cara. Eu te quero. Eu te queria derrotar. Agora eu vou ser minha namorada, né, gatinha? Vem aqui comigo. Vamos construir essa família, gatinha. Você vai ser minha namorada. Vem cá, moço. Ei. Mulher. Vem comigo, moço. Vem, eu vou ser. Nós vamos ser namorada. Ah, nossa, cara. Quando ela se chegar, parou de bater, cara. Pensei que ela não ia crescer minha namorada, não. Mas ela tá vindo, cara. E sim, galera. Eu tenho uma namorada. É isso, galera. Até o próximo vídeo. Valeu, valeu e fui.